No semanal o papel se mostra interessante, deixou um candlezinho, um piercing pattern ali, um inside candle no semanal. Nessa semana ele conseguiu romper esse candle, até ele chegou a fazer a média maior de 9 períodos, que seria o primeiro alvo ali. No diário, assim como o papel, perdão, cash 3, que a gente viu no diário voltando a testar as médias de 9 períodos e o aviolato mensal, para mim isso é bastante saudável, o papel rompeu a máxima do candle da semana passada, voltando aqui próximo ao aviolato mensal, para mim seria importantíssimo que esse papel conseguisse se manter acima desses R$17,20. A gente ainda tem um tempo no pregão de hoje, sabe que o Bovespa com um novo horário está fechando um pouquinho mais tarde, então para mim seria interessante esse papel, eu compraria papel inclusive de hoje, já desde que ele se mantivesse acima desses R$17,20. Quanto ao alvo, no médio prazo, continuaria sendo a média móvel de 9 períodos na semana, então a gente teria um upside de 8,6%, e o alvo posterior seria lá na casa dos R$20,10, então a upside é de uns 15% a 17% no papel.